Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta e esse é o programa Retrato Público, o programa que aborda a trajetória dos vereadores da Câmara de Vereadores de Santa Maria e de outras autoridades locais. No programa de hoje, conversaremos com o presidente da Casa Legislativa, vereador Coronel Vargas, do Partido Progressistas, o PT. Vereador, é um prazer receber o senhor aqui no Retrato Público mais uma vez. Digo a mesma coisa, Camila. É muito, muito bom mesmo nós estarmos aqui com a comunidade. Eu sempre digo, quando nós estamos conversando com a imprensa, seja ela a televisão, seja ela o rádio, a partir do momento em que nós temos as condições de conversarmos com a comunidade, trazermos até a comunidade essas informações pontuais e do que está acontecendo dentro da Câmara Legislativa. Presidente, quero começar lhe perguntando sobre a sua atuação como presidente na Casa. Então, essa é a terceira vez que o senhor desempenha um mandato aqui na Câmara de Vereadores de Santa Maria, mas é a primeira vez que assume um cargo de presidente da Câmara. Quais são as principais diferenças entre seu mandato parlamentar e desempenhar um cargo máximo de chefia da Casa Legislativa? Camila, bem legal essa tua pergunta, porque acaba nos trazendo aí já uma retrospectiva, né, dentro do aspecto envolvendo o planejamento, o que o vereador esperava, o que aconteceu, o que acabou não acontecendo, mas eu digo com absoluta certeza de que a questão da gestão da Casa e o mandato parlamentar são duas situações muito difíceis de se conciliar, muito difícil, né. Até eu fico pensando dentro do aspecto daqueles vereadores que foram presidentes no último ano de mandato e que tiveram que, de forma obrigatória, realizarem a sua gestão envolvendo a Casa e depois, e ao mesmo tempo, fazerem aí o seu, a sua campanha eleitoral, enfim, né. Eu digo para vocês, sem dúvida nenhuma, que o tempo é muito, muito, muito curto dentro da questão envolvendo a questão da disponibilidade dentro do gabinete do presidente, né, as questões burocráticas, as questões de documentos que circulam para o presidente, mas eu tomei essa decisão de ser exclusivamente presidente, né. E aí é muito bom termos essa oportunidade de conversarmos via TV Câmara e dizer, né, aos meus eleitores que o vereador Coronel Vargas esteve durante todo o ano de 2021 afastado, sim, do seu mandato, né. Porque aquele mandato mais próximo, aquele mandato do vereador estar lá no terreno, como nós falamos na linguagem militar, né, que é o que eu mais gosto em função da questão envolvendo o comprometimento, né, de ser o gestor da Casa. Então, eu disse, olha, eu preciso ser o gestor e para isso eu preciso abrir mão de algumas, de algumas questões. E foi exatamente isso que eu estou fazendo, né, e vou levar isso até o dia 31 de dezembro deste ano. O senhor destacou que, embora não tenha conseguido fazer esse corpo a corpo com eleitor, com cidadão santamariense, tem outro lado também, né, que o senhor recebe muita gente no seu gabinete. Muitas autoridades, comunidade que lhe pede ajuda, associações. Fale um pouquinho sobre esse relacionamento com a comunidade, com as autoridades lá no gabinete da presidência. Perfeito. Camila, esta interação, né, a partir do momento em que eu assumi esta função, né, dei o positivo para desempenhar esta função, eu me coloquei dentro do aspecto institucional, acima de tudo, acima de tudo. Então, quando se recebe entidades, né, sejam elas civis, sejam elas corporativas, enfim, o comportamento do presidente, ele é totalmente institucional. Isso é uma questão minha, né, e que eu não abro mão disso. Mas isso, sem dúvida nenhuma, como tu falaste, ele nos dá um retorno em termos de gratidão, né, nos dá um retorno de satisfação de estar bem representando a instituição. Quem está falando ali é o presidente, quem está recebendo é o presidente. Então, com base nisso, nós conseguimos, sem dúvida nenhuma, aliarmos tudo isso, né, em trazendo coisas boas para dentro do parlamento. O parlamento dando respostas. O parlamento recebendo essas entidades e executando. O mais importante, Camila, de tudo, e que eu sempre levei dentro do aspecto do meu planejamento pessoal, e sou, e fui sempre servidor público, né, desde 1982, eu sou servidor público. Então, a questão do conceito, né, de servir ao público está muito ligada a mim, por quê? Porque essa é a minha vida. Então, eu, como presidente da casa, nós precisamos dar respostas efetivas para a comunidade. E essas respostas, quando a gente recebe as pessoas aqui, e posso até trazer um exemplo totalmente recente, né, questão de 15, 20 dias atrás, nós recebemos aqui uma comissão para tratarmos do dezembro vermelho, que nós estamos vivendo desde o dia 1º de dezembro, né, ontem foi a nossa, 1º de dezembro foi a abertura do dezembro vermelho, aonde se institui aí o dia mundial, né, de luta a respeito da AIDS HIV, HIV AIDS. Então, com base nisso, o que que o presidente assumiu de compromisso? Em dar uma publicidade preventiva com tudo que estava disponível dentro da casa para chegar até a comunidade. Então, a TV Câmara é importantíssima, uma importante ferramenta para nós fazermos isso. Então, isso é que nos gratifica e que nos motiva para darmos continuidade a esse trabalho. Presidente, falando um pouquinho sobre a sua experiência, daí como a sua experiência parlamentar, né, o senhor é um dos oito vereadores que se reelegeram nessa legislatura. Como é que o senhor avalia essa legislatura agora? É uma legislatura diferente, com muitas comissões, tivemos três CPIs aí durante o ano, né, houve uma renovação muito grande dos parlamentares. Eu queria que o senhor avaliasse um pouquinho essa legislatura. O que que o senhor poderia dizer? Esse diagnóstico precisou, né, ser feito, precisa ser feito rotineiramente. O que que aconteceu? A partir do momento em que se termina o pleito, né, se tem o resultado desta eleição, se verificou o quê? Que apenas oito vereadores permaneceram na casa. O restante, todos eles foram renovados. É claro, temos ali uma exceção do vereador Tobias, que já era, que já foi vereador e retornou. Temos a questão envolvendo o vereador Werner Hempel, também, né, que retornou, mas a grande maioria que nós vimos ali... A vereadora Anitta Costa-Beber também. A vereadora Anitta, né, com vários mandatos anteriores. Então, tirando esse aspecto, o que que nós... São três vereadores que retornaram e o restante são novos. O que que se viu ali, a comunidade que nos assiste, e a ti, Camila, é uma legislatura totalmente diferente. Diferente. É uma legislatura em que eu estou vendo assim, ó, os vereadores é muito atuantes, não param um minuto dentro do conceito básico da questão fiscalização. A fiscalização em cima do Executivo, ela é muito intensa, muito intensa. Como tu falaste, nós tivemos aí três CPIs, né, muitas e muitas comissões. Eu anotei aqui, né, dentro das comissões especiais, né, uma importantíssima que eu ressalto, que é a defesa da habitação e regularização fundiária e as frentes parlamentares também. Uma abertura muito grande, né, de frentes parlamentares, além daquela que nós já tínhamos conhecimento e que se renovavam ano a ano, tivemos aí uma abertura muito maior das frentes, né, em que tudo isso não tem absoluta, eu tenho absoluta certeza, não tenho dúvida nenhuma de que quem ganha é a comunidade, né, a comunidade com esta pluralidade, muito mais acentuada nesta legislatura, quem ganha é a comunidade, dentro do debate e tudo mais. Mas eu ressalto o seguinte, este debate, esta pluralidade, ela não pode ficar tão somente dentro da casa. Ela tem que sair daqui como resultado positivo para a comunidade, senão a situação fica muito ruim e quem perde dentro deste ruim, quem perde é ali fora, a comunidade perde com isso. Então, esta pluralidade, ela tem que ser construtiva, ela tem que ser coletiva e aí sim nós vamos ter bons resultados para a comunidade, é isso que ela espera. E como é que o senhor avalia a relação do legislativo com o executivo, né, sendo o senhor presidente da Câmara? Como é que foi durante este ano a relação com o prefeito municipal, com os secretários, enfim, com o poder executivo de uma forma geral? Camila, ela é uma questão totalmente transparente que nós somos, né, a mesa, a direção da casa é quando se colocou, há um ano atrás, colocou esse grupo de vereadores, né, com 11 vereadores, que foi chamado Pacto por Santa Maria, este grupo é sim de oposição ao governo atual. Isto é claro, é notório. Com base nisso, vem aí a condição do presidente. A partir do momento em que terminou a eleição da mesa, né, naquele dia, o presidente assumiu a mesa e disse o seguinte, a partir desse momento, terminou aqui qualquer aspecto de divisão de blocos. O que nós temos que pensar é para a frente. Não faremos de forma alguma dentro deste bloco uma oposição, né, raivosa, uma oposição com qualquer tipo de ranço e sim uma oposição propositiva. Propositiva. E o comportamento do presidente, Camila, ele tem que ser demagistrado, né, embora ele sendo oposição e o governo executivo, o governo municipal, sabia e sabe que o presidente é oposição, eu sinto muitas vezes quando o presidente da casa está em algum local, o presidente da casa vai em direção aos secretários, vai em direção ao prefeito, o prefeito enxerga o presidente como um opositor. Mas, desta forma, eu jamais vou fazer, até o dia 31 de dezembro, eu vou fazer qualquer manifestação opositiva, né. Olha, é isso, é aquilo. Não. Eu pretendo levar até o dia 31, né, o meu comportamento como instituição. Não é mais o Coronel Vargas do Progressistas que está assentado naquela cadeira, e sim o Coronel Vargas plural e institucional. Este é um comportamento e este é um compromisso assumido pessoal, e que todos sabem disso. Então, eu sempre tentei levar desta forma. E, assim, trazer a harmonia entre os poderes, né. Esta harmonia, ela é fundamental a partir do momento que, eu repito aqui, precisamos dar respostas à comunidade. E esta harmonia é uma resposta positiva para a comunidade. Ser um vereador de oposição, o senhor acha que dificultou um pouquinho o trabalho, a relação com o executivo? Dificulta. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Por quê? A partir do momento, e aí, Camila, uma coisa muito importante, que algumas pessoas não têm esse discernimento, né. Elas fazem assim, a situação é minha amiga, a oposição é minha inimiga. Quem pensa assim, quem pensa assim, está totalmente errado na política. Totalmente errado na política. Porque isso destrói relações. Isso não constrói coisas boas para a comunidade. Então, essa questão de eu ser oposição, né. Eu já fui no meu primeiro mandato, lá em 2013, né. Casualmente, Camila, vamos fazer aqui um parêntese muito rápido, né. Aquela minha primeira legislatura, tivemos nada mais, nada menos do que 27 dias de mandato. Tivemos a grande tragédia nessa cidade, que foi a questão da KIS, e que estamos vivendo hoje, né, a questão do seu julgamento nove anos depois. Então, quem era o coronel Vargas naquele momento? O coronel Vargas naquele momento era oposição ao governo Schirmer. Mas, no primeiro dia, no primeiro dia de mandato, o coronel Vargas solicitou uma agenda com o prefeito Schirmer, foi lá e disse para o prefeito como seria o trabalho do vereador, né, junto ao executivo. Porque conheço o prefeito Schirmer há muitos anos, trabalhei junto ao prefeito como comandante do Batalhão de Operações Especiais. Sempre tivemos uma boa relação e sempre tirando fora essa questão. Situação, amiga. Oposição, inimiga. Isso não pode existir na política. Certo. Vereador, quero falar um pouquinho sobre a sua atuação como parlamentar, né. Depois a gente volta para a questão da gestão da casa. O senhor tem um projeto de lei que está tramitando aqui na Casa Legislativa, que ele fala sobre a linguagem neutra. Sim. Então, o que ele prevê? Estabelece o direito dos estudantes da educação básica do município de Santa Maria ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com a norma culta e orientações legais de ensino. Então, fica vedado o uso da linguagem neutra. O que eu queria que o senhor fizesse é que explicasse para o telespectador o que é essa linguagem neutra, que nem todo mundo conhece. Certo. Camila, nós tivemos aí, fazendo um gancho e voltando um pouquinho naquilo que eu falei até aqui, que o vereador Coronel Vargas, ele se afastou muito do seu mandato, do seu gabinete, durante esse período, por vários motivos que nós estamos comentando aqui com o telespectador. Mas algumas coisas, evidentemente, algumas coisas não. Tudo era passado por nós, né. A questão política, a questão local, a questão estadual, a questão federal, todas elas eram trazidas pela nossa assessoria e nós debatíamos, enfim, diante de alguns aspectos. Esta questão da linguagem neutra, ela veio justamente porque nós fizemos a avaliação de que isso aqui já estava extrapolando o limite, né, o limite do bom convívio. Esta questão da linguagem neutra está sendo, querendo ser implantada dentro de um aspecto nem masculino, nem feminino, né, e utilizado a letra, principalmente a letra E, para se transformar nesta questão do neutro. Ou seja, aí não são todas e nem todos, são todes. Aí, parei um pouquinho, aí nós estamos ultrapassando alguns limites. E este projeto aqui é justamente para nós não deixarmos que isso aconteça principalmente nas séries iniciais, né, onde uma criança está sendo formada, uma criança está sendo estruturada para ser, num curto espaço de tempo, um líder, um profissional na nossa comunidade e a cabeça dessa criança ser trabalhada nesse sentido. E isso, no meu entendimento, né, e eu quero deixar bem claro aqui, é o coronel Vargas, o vereador coronel Vargas, que está fazendo isso, tá, dentro do entendimento dele. E depois isso vai ser discutido em plenário, e aí nós vamos transformar essa discussão no plural, mas eu sou totalmente contra essa situação, por entender que não podemos influenciar de forma direta, tá, e negativa, a cabeça de uma criança, porque daí nós estaremos, sem dúvida nenhuma, perdendo a questão futuro. Então, importante dizer isso. Esse é um projeto, é o projeto 9.3.11, né, 9.3.11, ele foi apresentado no dia 25 de outubro, né, está em tramitação na casa e pretendemos defender ele com muita força para que isso não aconteça nas nossas escolas aqui do município. Já projetando um pouquinho para o ano que vem, a educação é uma das suas bandeiras que o senhor vai defender, vai apresentar projetos de lei, vai fiscalizar? Camila, nós não podemos nos afastar nunca, embora qualquer nicho que um vereador tenha, né, nós não podemos nos afastar, nenhum vereador, nenhuma pessoa pública pode se afastar da questão educação, né, porque ela é a base, ela é a base, ela vem da questão familiar, né, a questão da célula mater ali, que é a sua família, bem estruturada, a partir dali, ela vai para a educação e a educação é o grande filtro, o grande impulsionador do futuro. Então, com base nisso, nós não podemos nos afastar. E, com base na minha experiência profissional, quando nós vemos boas estruturas educacionais em determinadas comunidades, nós vimos que ali o índice de ocorrência, os problemas de segurança pública são mínimos. Então, precisamos investir cada vez mais na educação, porque ela, sem dúvida nenhuma, independente, Camila, de posicionamento social, independente disso, seja na vila, seja no bairro, seja em qualquer lugar, né, na periferia, a educação estando bem estruturada, nós temos aí uma assertiva muito grande no aspecto futuro. E sobre as escolas cívico-militar, o senhor é a favor, o senhor é um defensor, é uma pauta que o senhor também vai tratar no ano que vem? Estamos trabalhando desde o ano passado, infelizmente, já éramos para estarmos com ela em execução, agora, em 2021, né, e que, por algumas atrapalhadas aí, acabou não acontecendo, não acontecendo. Estamos voltando agora, porque a semana que passou, trouxemos, fizemos o convite para que o prefeito viesse até aqui a Câmara de Vereadores, onde ele assinou, né, o seu termo de compromisso, de adesão à escola cívico-militar. Por que que entendemos que isso é uma situação muito positiva? Porque nós voltamos um pouquinho no passado. Mas como voltar ao passado? É simples. Vamos perguntar aos nossos pais, aos nossos avós, como eram as escolas num curto espaço de tempo ali atrás, né? Nós tínhamos um respeito diferente pelo professor, né? Eu pedia licença para mim sair da sala de aula, eu respeitava o meu professor como um verdadeiro mestre, né? A questão de valores, né, locais e institucionais eram muito mais bem trabalhados, e hoje nós estamos vendo um pouquinho desviado tudo isso. A escola cívico-militar nada mais é do que trazer esses valores para dentro da sala de aula, né? De nós, o aluno, verificar ali o seu patriotismo, ter amor ao verde e amarelo da nossa bandeira, né? De amar o seu país, de amar os seus valores. Então, tudo isso, sem dúvida nenhuma, contribui, e aí entra, Camila, exatamente na tua pergunta anterior, da educação, né? Exatamente está linkado nisso. A partir do momento em que o aluno está bem relacionado com isso, não existe dúvida nenhuma que ele terá várias portas abertas no futuro para o crescimento deste país que nós vivemos. Vereador, quero voltar um pouquinho para as questões da gestão, né? Tem um órgão que foi criado neste ano, que é a Procuradoria da Mulher, né? No dia 28 de maio, a Câmara criou esse órgão. O senhor foi um dos apoiadores, né? Esteve junto com a vereadora Marina Calegaro, que foi a proponente dessa criação dessa Procuradoria. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse órgão, que é um órgão novo aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Eu sempre digo, Camila, que a função do vereador, o vereador, ele é, ele trabalha por estímulo, né? Estímulo diagnóstico. A partir do momento em que ele fez o diagnóstico, e tem que fazer esse diagnóstico rotineiramente, de como que está a sociedade, aonde ele serve, ele também precisa ser cutucado, né? Ele precisa ser, olha, dar uma sacudida no vereador lá, trazer sugestões. Então, por isso que, cada vez que nós nos comunicamos com a população, nós pedimos, pessoal, venham até a Câmara, vamos conversar aqui, visite o seu vereador, não se limite apenas em votar, né? Olha, eu nem lembro mais agora qual é o vereador que eu votei, eu não lembro o deputado, nós não podemos ter esta mente. Nós sabemos que temos, de ano a ano, nós sabemos que, democraticamente, nós escolhemos a nossa representação. E se eu escolhi o representante X, eu tenho que cobrar desse representante. Seja ele no órgão, no nível municipal, estadual, federal, eu preciso cobrar dele. E a partir daí, nós fomos provocados dentro desta questão da Procuradoria da Mulher. Perfeito. Estava necessitando e chegou na hora certa. Na hora certa. Por quê? Câmara de Vereadores, como casa do povo, né? Diante de um aspecto em que, volto a dizer, da questão envolvendo o levantamento, aquilo que vinha até nós em termos de conhecimento, que eu sempre falo na questão diagnóstico. Tinha que ter, tem que ter, sim. Está tendo aí um espaço importantíssimo para a mulher, que sentir qualquer situação, ela deve vir até a Câmara de Vereadores, será muito bem recebida, e uma coisa importantíssima, Camila, que eu vejo em cima de tudo isso, é a questão da reserva, né? As pessoas, elas não gostam de se exporem, né? Então, principalmente, nós falando numa questão de violência contra a mulher. Seja ela física, seja ela moral, enfim, qualquer tipo de violência que essa mulher esteja angustiada e sentindo, ela tem mais uma, mais um local para conversar, mais um local para se expressar, mais um local para desabafar. E a partir desse momento, a partir daqui, será feito um encaminhamento adequado para onde e como deve ser levado em conta aquilo que ela está nos trazendo. Então, eu considero aqui mais uma grande vitória, neste ano de 2021, com todas essas dificuldades que nós estamos aqui comentando, eu digo com absoluta certeza que foi mais uma questão construtiva que aconteceu na casa. Presidente, um assunto que a gente não pode deixar de falar é a questão do prédio de ampliação da Câmara de Vereadores, né? Para quem passa aqui na frente, da Vale Machado, é ao lado. O prédio é ao lado que está há anos parado, né? O que o senhor pode dizer para o nosso telespectador, para a comunidade que nos assiste, se temos um destino para dar para ele, se existe uma expectativa de retomada dessa obra? O que a gente pode dizer? Camila, desde 2013, nós estamos enfrentando tudo isso, né? Então, vejam bem, são nove anos que cada presidente que assume, tá? Ele assume essa bomba, tá? Esta vergonha que é esse prédio aqui do lado, né? Então, é um... Nós estamos tratando aqui do retrato público, né? Então, aquilo ali é um retrato público, tá? Que, infelizmente, na gestão pública, nós encontramos vários locais com esse tipo de problema, tá? E aí, se eu for pontuar aqui para ti, nós vamos ficar mais um programa inteiro dizendo quais os motivos que levaram o prédio estar ainda desta forma. O que eu assumi como compromisso? De... Ah, o coronel Vargas agora é o presidente, ele vai resolver o problema do prédio e quando chegar lá o 31 de dezembro, ele vai inaugurar o novo prédio. Evidente que isso é questão impossível. Então, qual foi o compromisso assumido? Para nós entregarmos para o próximo presidente. E aí, Camila, vem uma coisa muito importante que me ocorreu agora, que é o que nós estamos trabalhando. É nós darmos continuidade à gestão. Nós não podemos interromper isso, né? Ah, o que o Vargas fez... O Vargas é meu amigo agora. Agora, pá, legal, eu vou fazer tudo. Eu não gosto muito do vereador Vargas, então, tudo que ele fez, eu vou jogar aqui para o lado e vou iniciar do zero. Quem é que perde? A comunidade perde e muito e o nosso próprio servidor da casa perde e muito. Porque ele diz assim, olha, eu fiz todo um trabalho aqui junto a este presidente, agora chegou outro e mandou eu rasgar. quantas horas de trabalho acabaram acontecendo naquele planejamento. Voltando ao prédio, o que aconteceu? O que está acontecendo? Nós, primeiro, fizemos... E vocês me desculpem, e quem me conhece sabe, eu falo sempre no diagnóstico. O diagnóstico tem que ser perfeito. Para quê? Para que eu possa dar o medicamento correto. Desta forma, nós fizemos todo um levantamento do que, como estava o prédio em 1º de janeiro de 2021. O que eu digo para a comunidade? A grande situação é judicializado. O prédio encontrava-se judicializado. Ou seja, o ente Câmara de Vereadores coloca a nível judicial ou a empresa, que era a inicial da construtora, a construtora, coloca na justiça. Nós sabemos como funciona a questão do judiciário. A partir da linha em que existe o autor de uma demanda judicial, a coisa, eu entrego tudo para o judiciário resolver. E é exatamente o que está acontecendo agora. Qual o compromisso que nós assumimos? É nós deslindarmos, desatarmos esses nós junto ao judiciário e deixarmos isso livre para o próximo presidente. Para o próximo presidente. Aí sim, olha, o que nós vamos fazer com o prédio? Porque neste ano, não teve a mínima condição da atual gestão dizer nós vamos demolir, nós vamos continuar construindo, nós vamos vender. Eu estou chutando coisas aqui, né? Mas, não, não. Então, o que nós pretendemos fazer? Entregarmos a gestão lá no dia 1º de janeiro ao novo presidente e dizer a ele, olha, está tudo muito bem encaminhado. E aqui eu quero ressaltar a importância do Ministério Público em cima de tudo isso. Estamos conversando de forma muito aberta, muito transparente com o Ministério Público e ele está nos ajudando de forma incondicional. O Ministério Público está nos auxiliando com base em tudo isso para chegarmos numa boa demanda lá no final do ano e entregarmos tudo isso desenhado. Presidente, o nosso programa está quase acabando aqui, mas tem uma pauta que eu acho que é muito importante para lembrar a comunidade da importância da Câmara de Vereadores nesse ano no programa do Auxílio Inclusivo Municipal, onde a Câmara destinou parte do seu orçamento, 3 milhões do seu orçamento, para que esse programa fosse viabilizado. Queria que o senhor falasse de forma breve sobre como é que foi essa articulação para que conseguisse esse montante de dinheiro, para que a Câmara conseguisse doar esse valor para que a comunidade fosse beneficiada nos meses de novembro e dezembro com parcelas de R$ 200, só para contextualizar esse benefício que é destinado para pessoas em situação de vulnerabilidade social, em pobreza e extrema pobreza. Perfeito. Com base, Camila, bem rápido, com base em tudo o que aconteceu desta pandemia no mundo inteiro, o Legislativo não poderia ficar de fora diante de algumas coisas importantíssimas que estão acontecendo. Com base em tudo isso, fizemos uma análise muito responsável da questão orçamentária, o valor total que está disponibilizado para o Legislativo, fizemos com o auxílio de toda a questão técnica de todos os servidores da casa e chegamos a esse valor de forma responsável, sem ficarmos em nenhum momento a descoberto, chegamos nesse valor de R$ 3 milhões, nos aproximamos do Executivo e fizemos a pergunta, se nós disponibilizarmos isso, o Executivo faz todos esses encaminhamentos que devem serem feitos e é ele o principal ator nesse sentido, o Executivo deu um positivo, fez todo o contato junto à Caixa Econômica, enfim, e hoje nós estamos com, já executando, estamos no período de execução desta distribuição, desses valores poupados e revertidos ao Executivo. E aí, Camila, vem uma questão importantíssima, os 21 vereadores, os 21 vereadores são responsáveis por isso, porque a gestão é feita com os 21 e os 21 foram unânimes a partir do momento em que nós abrirmos mão de R$ 3 milhões e repassarmos para a comunidade. e isso é uma coisa que me deixa muito feliz no momento em que eu estou entregando esta gestão em que o Executivo está trabalhando, o Legislativo está trabalhando neste alcance, nesta estendida de mão num momento difícil para a nossa comunidade. Importante a ação entre, conjunto entre os poderes, que vai ajudar 8.111 famílias. Exatamente. Então, quando se vê esse número, é pouco, é pouco, mas para eles que chegam lá na ponta, às vezes não é normal isso se transformar numa grande riqueza num momento mais difícil. Então, isso nos aquece a nossa alma, nos tranquiliza. Para finalizar, presidente, como é que o senhor avalia a sua gestão? Olha, eu vou dizer sem a mínima dúvida de que este desafio em que eu coloquei o meu nome à disposição, dentro, envolvendo a questão Câmara de Vereadores, é o momento mais difícil em que eu já passei dentro do Legislativo. Isso não existe dúvida e a comunidade que nos acompanha sabe disso. Isso, essa gestão me proporcionou problemas de saúde, foi uma carga muito pesada, muito pesada. mas, para quem vem de um batalhão de choque, eu estou resistindo e vou levar essa missão até o dia 31, onde eu vou dizer para o meu sucessor, eu vou prestar uma continência para ele dizer que eu cumpri a minha missão. e esse foi um compromisso assumido com a comunidade de Santa Maria e vou cumprir essa missão. Agora, digo a todos, uma missão muito difícil que se iniciou lá no dia 1º de janeiro. Nós iniciamos as nossas sessões presenciais do mês de abril, portanto, são oito meses que nós estamos com sessões presenciais, mas, diante desta pluralidade e deste peso muito arreigado com base em todas essas modificações, foi sim um grande desafio aliado a uma grande dificuldade nesta gestão. Muito obrigada, presidente, por estar aqui conosco, levando um pouquinho do seu trabalho como presidente, como parlamentar para a sociedade santamariense. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Camila. Eu quero aqui desejar a todos os nossos funcionários, se não fosse os servidores da casa, essa carga seria muito, muito, muito mais pesada. Os servidores da casa é que me deram tranquilidade na hora que eu mais precisava. E não poderia deixar, Camila, de forma alguma, me fazer uma observação muito rápida a respeito daqui, da nossa TV Câmara. A nossa TV Câmara, Camila, eu fiz o levantamento lá, nós tivemos até agora mais de 500 horas, 500 horas de transmissão. Então, isto é um retorno fundamental e transparente para a comunidade que nos acompanha. O canal 18.2 está aqui de forma grandiosa entregando a comunidade através de vocês, tu que aparece na Câmara, mas o Jorge que está atrás dela, toda a equipe que está atrás dela, que não aparece, que são fundamentais em nós estarmos apresentando isso aqui para o Santa Mariense e não só para o Santa Mariense, a região inteira está nos acompanhando através do canal 18.2. Que Deus ilumine cada vez mais vocês, para vocês serem cada vez mais o servidor público, ou seja, na concepção da palavra, servir ao público, e isso não tem preço. Muito obrigado, Jorge, muito obrigado a toda a equipe TV Câmara, que nos dão essa oportunidade de nós estarmos aqui conversando com todos, Camila e toda a nossa equipe de frente de Câmara, que mostram a carinha todo dia e que tem que se preparar para isso. Parabéns, vamos em frente, se Deus quiser, tudo isso vai ser alterado, pandemia vai terminar e nós vamos voltar a nos abraçarmos novamente. Obrigada pela presença, reconhecimento, e a você, obrigada pela audiência. Continue acompanhando a programação da TV Câmara, a sua tela da cidadania. Obrigada pela audiência. Obrigada pela audiência.